A escola básica filial primeiro ciclo Camedar e a aldeia webane sucubarique ou condição A. É relevante a toda a lei sua medida onde resolve o problema referente. O técnico de víricas vou ter as técnicas de atos de víricas, as técnicas devem fazer o trabalho com esse negócio da escola. Eu recomendo que os participantes de víricas do município, o governo ou asesor, todos os escolas. A escola básica é o planeta, mas quando muda, não é arrascar. Professor Apulinar Gomi Sateteng, Fasidade da Escola Nabi Makaat, Nessa Kadeira, Meza, Nossala da Aula, Kondesana dificulta estudante Sira Ia proses de aprendizagem. Kondesana eskola hansali, Itahare, Makaat, Nudia, Ia depois ia sala laran, Makanisan precisas, Baia, Kadeira, Meza, Kondesana beija sala laran, Nema kita haré, Kondesana beija ar, Kondesana beija aktivis, Nema uisah balabarik Sira-Ninia Aprendizagem la'ahodiak, O Sira-Ninia, Itahare, Diubai-ia, Saudi. Ter observação jornalista RTTL Yang terreno no Takatak, Facilidade Sira nessa sala de aula, Meza, Kadeira, Inclui la Ia armada e tolíru Baia estudante Sira. Merenda eskolar baia estudante Sira Namfating Ia, Meibela Ia meza no Kadeira, Nua escola refere la Ia bemos. Entretanto, Total estudante eskola básica filial Pembeiro ciclo kamedar Hamutukronuluresingualu O profesores na inrua. Usimanatutu Aurelia Madeira Baia RTTLi. Aduhetan informação factuais non atuais? Ketahaluha, Inscreva-se e ha canal RTTLi Hanenhan butan notificação. For comentario, Nofaitutan va media social Sira-Selek.